Estou aqui devagarinho aqui, eles ficaram lá atrás, melhor, assim, eu estou aqui devagarinho, agora é que é ruim, né, disso aqui passar, hein? Essas motos aí, nessa hora aqui, parceiro, é complicadíssimo. É muito complicada. E vamos lá, vamos nós aqui devagarinho, que eles ficaram lá atrás, eu vou esperar eles ali na frente, aproveitando agora que vão pegar eles. É isso aí, rapaziada, então nós vamos ficando por aqui, eu vou desligar aqui um pouco a minha câmera, vou aguardar eles, fumar um cigarrete, e muito obrigado. Já estamos já quase em Blumenau, beleza? Olha o trânsito que está lá na frente, vamos embora.